Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e ele adquirir. E isso não resta dúvidas. Gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Vamos falar aqui, gente, sobre a Paula Santos? Isso! Então, vocês sabem que ela fez vários vídeos falando sobre o marido, depois excluiu. Nosso canal fez resenha dela, sim. A pessoa até mentiu, gente, que tinha perdido a monetização e não tinha perdido. Tudo mentira. Como é que a pessoa perde a monetização se os outros vídeos anteriores todos estão monetizados? Tô falando isso, gente, porque eu vi, tá? Mais uma mentira dela. Então, fez um vídeo e pensou o pé apelativo pedindo para os canais de resenha parar de falar no nome dela. Que o canal de resenha tava querendo crescer às custas dela. Ah, me poupe, né? Me poupe. Como se você, como se teu canal fosse grande. Só tá ganhando alguma visualização depois desse, dessa bomba que você inventou, né? Porque eu não acredito que seja verdade. Não acredito. Só depois disso. Antes disso, tuas visualizações, só deu na causa mesmo, né? Tinha sim, tinha os escritos dela, tinha as visualizações dela, mas não eram lá essas coisas, né? E agora fica dizendo que as pessoas fazem resenha dela para querer ganhar em cima dela. Ela que quis ganhar em cima disso, ganhar fazendo uma coisa apelativa. Se não quer ser resenhada, meu amor, fez o canal simplesmente assim. Gente, ela colocou lá na capa uma foto como se ela estivesse chorando. Sabe? Que era tudo mentira, só para ganhar visualizações. Abre o vídeo com a maior cara de madeira do mundo. É, gente, com a cara de madeira assim. Maior cara de madeira do mundo. Mentindo, se vitimizando e achando que as pessoas querem ganhar em cima dela. Ah, mulher, vá te catar. Gente, eu fico assim... Sabe por que ela não quer que o nosso canal fale dela? Porque eu estou trazendo as verdades, gente. Trazendo as verdades dela, né? A cara dela nem arde. A cara dela nem arde. Quem é que não está vendo que aquela mulher está se vitimizando demais? Diz que precisa de um tratamento, que o psicológico dela não está bom. Tudo isso, gente. Para ganhar visualizações, entende? Para ganhar visualizações, sim. Volto a dizer e volto a afirmar de novo. É mentira dela. Ela nunca perdeu a monetização do canal dela. Nunca. Por que eu estou falando isso? Porque quando ela disse que estava perdendo a monetização dela, eu fui nos vídeos dela antigos, sabe? E todos estavam monetizados. Todos estavam saindo anúncios. Gente, vocês acham que uma pessoa dessa tem credibilidade? E ainda fica pedindo pix, né? Pedindo dinheiro. Uma mulher nova, saudável, boa de trabalhar. Fica aí pedindo coisa pessoal. Isso é humilhante, gente. Sinceramente. Eu vivi, eu vivo atrás, eu vivo com o pé atrás, né? Com ela. Mas depois do vídeo de hoje, gente, a máscara dela acabou de cair. Foi. A máscara dela acabou de cair na Medina. Claro que ela não quer que eu fale nela. Por quê? Porque a gente está trazendo as verdades. E ela está com uma bunda que não cabe um cabelo, gente. Porque ela sabe que tem uma pessoa que me passou uma informação, né? Ela sabe o que está acontecendo. Por isso que ela está desse jeito. Eu não sei por que eu fui citar, gente, que eu tinha recebido essa informação em um dos vídeos que eu fiz dela. A mulher dizia que estava brigada com o marido, mas vivia saindo com ele. Morando com ele ainda e dizendo que estava morando com a irmã. Tanto que ela foi desmascarada no vídeo, né? A cadeira era dela e a parede era da casa dela. E ela dizendo que estava na casa da irmã. Bobo é quem acredita, né? Esse pessoal, gente, que é youtuber. E olha que ela não é famosa não, viu? Aliás, famoso é quem tem talento. Aliás, ela não é tão conhecida assim. Aí fica enganando os inscritos, né? Fica se fingindo da Madalena arrependida. Como eu falei, esse pessoal só quer receber, gente, elogios. Ah, tua família é linda, você é linda, você é maravilhosa. E isso e aquilo outro. Ah, gente, mas me poupe, nos poupe, se poupe, tá? Que eu não estou aqui na internet para passar uma mão na cabeça de pessoas como a Paula Santos, tá? Eu digo e repito uma tremenda 171 aqui da internet. Vai parar de fazer vídeo dela, Jemica? Não sei. Eu acho que a gente é que está dando audiência para ela, né? Porque muita gente não conhece a criatura, não conhece. E quem vai lá não gosta muito não, viu? Porque já está sabendo que a gordinha está resenhando aqui. E vai lá, só vai se certificar do que o que eu digo aqui é verdade. Não é a dona Paula Santos. Fala a verdade para os seus inscritos. Isso, sim, é vergonha, você crescer em cima de mentira, se vitimizando. Eu resenho a vida dos outros, resenho o canal, sim. Qual o problema? Melhor do que eu crescer o canal em cima de mentiras, abrir vídeo aqui me vitimizando que aconteceu isso e aquilo outro comigo sendo mentira, né? Isso, sim, é feio. Mas a gente resenhar a verdade não é feio. Vocês acham feio? Gente, eu não acho, né? E a verdade tem que ser dita. E uma hora, minha querida, sua máscara vai cair. Uma hora, sim. E está subindo muito feio, subindo mentindo para as pessoas. Isso, sim, é mentira. Pois é isso, gente. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dela. O que vocês acham do que está acontecendo. Prestem atenção que tudo que eu estou dizendo aqui, gente, é verdade. Lá no vídeo mesmo você vai ver que não é mentira, que é tudo que está acontecendo. E teve um vídeo, gente, que ela abriu anteontem, se eu não me engano, ela querendo dizer que não sabia se ia voltar para o marido. Daqui a pouco ela volta, gente. Daqui a pouco... Aliás, nunca se separou, né? Tá certo. Como é que a pessoa está separada, gente? E vive saindo com o homem para cima e para baixo? Dizendo que... Ah, gente, eu não entendo essas coisas. Eu não entendo mesmo. O que a pessoa não faz para ganhar visualizações, né? O que a pessoa não faz? Talvez tenha até coragem de ficar longe uns dias para as pessoas acreditarem nela. Mas ela pode mentir para o mundo. Ela pode mentir para o mundo, gente. Mas tem um Deus que ela não mente, que ela não consegue mentir porque ele tudo vê, sabe? E ela está com a cara mais lavada do mundo lá. Pois é. E vamos ver quanto foi que ela ganhou, né? Teve uma das escritas dela que, na semana passada, entrou em contato comigo e simplesmente falou que tinha mandado dinheiro para ela. Mas depois que ela viu os nossos vídeos, ela disse que ficou extremamente arrependida de ter mandado alguma coisa para ela porque ela disse que viu que era mentira. Principalmente por causa da cadeira e da parede. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.